Além dos furtos de cabos e relógios de energia elétrica estarem aumentando em Araçatuba, o furto de energia, o famoso gato, também vem se tornando cada vez mais comum na cidade e também na região. Prejuízo para a empresa que administra o serviço e também para o consumidor que age de forma correta. Agora é assim, segurança reforçada. Também o Eduardo já teve toda a fiação do imóvel dele furtada duas vezes em menos de dez dias em Araçatuba. E só foi ele instalar os cabos novamente que os bandidos atacaram mais uma vez. Desse jeito fica difícil. Entre os dois furtos nós tivemos mais ou menos um prejuízo de 2.500 reais entre mão de obra e material. Porque não é somente o material que a gente tem que instalar, comprar novamente, tem que vir um técnico, um eletricista para poder fazer toda a ligação. A polícia acompanha esses casos e já percebeu um aumento dos furtos de cabos e relógios de energia elétrica em Araçatuba. Apesar disso, ainda não há um número sobre esse tipo de ação na cidade. Mas o combate mesmo não é contra o autor dos furtos, e sim contra aqueles que compram e revendam os produtos. Os receptadores são a peça fundamental na luta contra esse tipo de furto. Uma vez que se não houvesse estabelecimentos comerciais adquirindo cobre dos fios elétricos e dos medidores, não havia a prática do delito. Outro tipo de crime que se tornou bastante comum em Araçatuba foi o furto de energia, o famoso gato. E essa prática não prejudica somente a empresa que administra o serviço, não. A população também sai perdendo. Só no primeiro semestre deste ano, a CPFL Paulista recuperou energia suficiente para abastecer uma cidade do porte de Bento de Abreu, com mais de mil clientes pelo período de um ano. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ela reconhece essa perda comercial como um prejuízo para a distribuidora, e essa conta, essa diferença, esse prejuízo, acaba sendo rateado entre todos os consumidores. Ou seja, todos acabam pagando essa conta. De um ano para cá, o aumento dos gatos foi grande. Nas regiões de Araçatuba e Rio Preto, em 2017 foram 749 irregularidades encontradas. E nos seis primeiros meses deste ano, o número saltou para 917, um aumento de mais de 22%. Já nas 24 cidades da região de Presidente Prudente, que tem o serviço de energia administrado pela Energiza, em média, uma fraude por dia foi registrada até o dia 13 de julho. O CPFL possui um sistema eletrônico onde é identificado se houve um degrau, um aumento ou uma redução do consumo. Então, gera-se uma nota de serviço e é enviada uma equipe ao local para verificar. Constatada a fraude, é feito um termo de ocorrência para o cliente. E aí depois, o CPFL acaba cobrando todo esse consumo retroativo acrescido de multas. E até a polícia, né? É, em alguns casos, em casos mais significativos, a polícia civil, né, hoje é uma grande parceira do CPFL e tem atuado criminalmente nesses casos de furto mais significativos. E é possível denunciar furtos de energia diretamente para a CPFL por meio do 0800 7744286 ou ainda pelo e-mail denuncia.fraude.com.br E aí E aí